Boa tarde a todos, obrigado pela presença. O encontro de hoje é para fazer a apresentação oficial do atleta Vecchio, que vem conosco por um contrato de três anos, até o final de 2019. Desejamos ao atleta felicidades, seja bem-vindo à cidade e ao clube. Esperamos que você tenha sucesso aqui, o mesmo sucesso que você realizou no Colo-Colo e em todos os clubes que você participou. Muito obrigado pela presença de todos e vamos agora para as fotos. É um prazer estar aqui. Um clube como o Santos, que todo mundo conhece, é muito grande. E para mim, na verdade, é maravilhoso poder estar aqui, com a disposição de dar o máximo. Obrigado, Vecchio. Quem começa com as perguntas? Guilherme, para a dela. Boa tarde. Você chega para o Santos, para um setor que o técnico Dorival Júnior ainda tem testado muitos jogadores, inclusive jogadores da base, o setor de criação. Hoje o Vitor Bueno é um garoto, tem atuado por ali, o Leo Cittadini, mas o titular é o Lucas Lima, jogador de seleção brasileira. Isso de alguma forma dificulta ainda mais o seu trabalho aqui dentro do Santos? Tentar, entre aspas, tirar uma vaga do meia da seleção brasileira? Ou você até enxerga que pode atuar nesse esquema do Dorival Júnior, atuando pelos lados, também fazendo a armação? Não, toda a minha vida é jogador de meia, mas no futebol de hoje, todo mundo tem que se adaptar um pouco. Há muitas posições para ocupar dentro do campo. Eu sou um jogador que posso jogar de segundo volante também, posso jogar por fora. E o mais importante de tudo é estar ao 100%, entender que o Lucas é um grande jogador, um grande jogador, jogador de seleção. Mas você tem que entrar dentro do campo para ajudar o time, em qualquer posição que me toque. Eu estou à disposição de treinador. Vecchio, você está aqui há um tempo, já fez alguns treinamentos. Queria saber se você está 100%, se você for inscrito até quarta-feira, se você já pode jogar aí, se você está à disposição do Dorival. Sim, eu cheguei aqui já faz um tempo, já fiz uma adaptação, conheci todo o grupo, entrenei, fiz muitos doble turnos, entrenei muito, e agora eu estou à disposição. Se o treinador me quer colocar cinco minutos, eu vou dar o 100%. Se ele me quer colocar os 90 minutos, eu estou também, estou para ajudar o time. Vecchio, queria que você confirmasse quando foi a tua última partida, pelo que eu andei pesquisando, dia 15 de abril, esse tempo que você ficou sem jogar, você acha que é um obstáculo a mais entrar numa competição que já está começando a pegar fogo como brasileiro? Eu sei que o campeonato brasileiro é muito forte, sei que os jogadores fisicamente estão muito bem, mas quando eu sabia, quando eu joguei o último jogo, dia 15, que você me está falando, eu já mais ou menos sabia que ia vir para cá. Então, eu entrenei todos os dias, doble jornada, entendendo que as janelas são diferentes, e que eu tinha que chegar já preparado para jogar. E eu já sou uma pessoa que já faz tempo que joga futebol, e sei o que tenho que fazer e o que não tenho que fazer. Então, eu estou preparado para jogar. Vecchio, boa tarde, aqui do teu lado direito. A gente vê que o teu português facilmente, a gente consegue entender, diferentemente de outros jogadores que chegam aqui pela primeira vez, inclusive porque você já teve uma passagem pelo futebol brasileiro. A princípio você viria para o Corinthians e acabou emprestado para o Barueri. Enfim, eu queria que você me contasse essa experiência, o que deu certo e o que não deu certo na tua primeira passagem pelo futebol brasileiro. Eu, quando eu tinha 18 anos, tive a oportunidade de vir aqui no Brasil pela primeira vez. Como você falou, assinei no Corinthians e fui emprestado no Grêmio Barueri. E eu sei que era muito pequeno, eu tinha 18 anos ainda. Fui a um time como o Grêmio Barueri, que estava bem arrumado, que tinha jogadores muito bons, como o Thiago Humberto, que jogava de meia, tinha Ralf, tinha Fernandinho, foi um time muito bom que tinha o Grêmio Barueri. E já estavam callados, então quando um chega é difícil adaptar-se em tão pouco tempo, com essa idade que eu tinha, e o jogador que estava em minha posição jogou melhor que eu. Então não há muita explicação para dar. Becchio, você estava no Qatar, imagino que o que você ganhava lá financeiramente era melhor do que o que você vai ter aqui, não entrando em valor. Mas enfim, o que fez você trocar o futebol de lá pelo futebol daqui? E como foi quando você recebeu a notícia de que Santos estava atrás de você? Eu estava em Qatar e estava por assinar o contrato por dois anos. E quando chegou a possibilidade de Santos, a verdade é que eu não duvidei em nenhum momento. Minha mulher me queria matar, isso é verdade. Ela queria ficar lá, mas eu sabia que esta oportunidade que me estava dando Deus é única. E eu não duvidei, então eu já lhe falei, logicamente eu recinei dinheiro por vir aqui, mas eu não me arrepiento de nada, eu estou aqui porque eu quero, e eu vim aqui a jogar. Se eu não tendria essa vontade de jogar e de conseguir coisas, eu hubiese ficado no Qatar, que no Qatar vão 500 pessoas no estádio e é tudo muito mais relaxado. Então eu ainda estou com 27 anos, estou em um melhor momento da minha carreira e eu vim aqui para conseguir coisas. Vim ao Santos, como falei, é um clube que é conhecido em todo o mundo. Aí falava para uns companheiros que em Qatar ninguém conhece futebol, nada, absolutamente. Quando eu falei que venia para Santos, eles me falaram, oh Santos, o time de Pelé. Então é um clube conhecido em todo o mundo, não é qualquer clube. Fala um pouquinho mais sobre esse fato do Santos ser o clube do Pelé, enfim, de toda essa história, para a sua carreira, para o seu currículo, o que isso realmente representa? Oh, a ver, Pelé, logicamente, ele está no pódio dos melhores jogadores da história, né? É um jogador que fez 1.200 goles, saliu campeão três vezes do mundo com 17 anos, que ninguém conseguiu ainda e vai ser muito difícil conseguir. E a história que tem aqui no Santos, quase 650 goles, é uma história muito rica. Não só isso, senão quando você chega no CT, você vê nesse muro que tem muitos jogadores, muito. Então é uma responsabilidade muito boa, mas que melhor responsabilidade que essa, né? Bec, boa tarde, seja bem-vindo. Duas perguntas. Primeiro, eu queria que você falasse, na verdade, não é uma pergunta, né? Queria que você... Alô, alô. Eu escuto, tranquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas características. O Dorival já chegou a falar um pouco para a gente, né? Mas eu queria que você detalhasse um pouco mais. Você falou que sempre jogou de meia. E já que falou do Pelé, quem é melhor? Pelé é uma aradona. Eu vou começar com a segunda pergunta. Lógicamente que para... O argentino tem algo que tem um ego muito grande. Então, ele nunca vai falar que Pelé é melhor que Maradona. Tá bom? Mas... Uno tem que reconhecer que o que Pelé conseguiu, não conseguiu ninguém. Também acho injusto comparar um jogador com outro. Mas foram distintas épocas. Conseguiram distintas coisas. E... Se eu tendria que escolher... Para mim, Maradona não é o melhor jogador da história da Argentina. Para mim, Messi. Para mim, Messi. O que ele... Consigue. O que está conseguindo. Acho que nenhum jogador argentino... Hubo como ele, nem vai haver tampouco. E Pelé no Brasil é... É o rei, né? Então... É... É assim. E depois... Minha característica... Eu sou um jogador que... Que joguei... Toda a minha vida de meia. É... Antes era um... Um meia muito mais clássico. Muito mais... Parado, esperando a bola no pé, né? Mas... Tudo mudou. Então agora tem que correr um pouco mais. Tem que... Intentar... Buscar a bola muito mais que antes. Mas... Eu sou um meia que... Que gosto de dar passe... De habilitar aos delanteros. Quando eu fico uno contra uno... Também gosto. E gosto de finalizar a jogada também. Mas também posso jogar... Como falei... De segundo volante. Eu gosto muito... E posso jogar por fora também. Então... Tem que adaptar um pouco ao futebol de hoje.